emissoras do rádio. Frequência democrática com Francis Maia e Giovanni Sá. Política Estadual. Esse é o Rogério Leão que é o deputado estadual pelo PR de Pernambuco, né? Que vai responder a pesadas críticas que ele recebeu de um morador de São José do Belmonte nas redes sociais. O morador de São José do Belmonte fez pesadas críticas ao deputado Rogério Leão, o acusando de não fazer esforços para o conserto de uma PE em São José do Belmonte. O deputado Rogério Leão não ficou calado, não se calou e responde agora o o o morador com palavras duras. Escutem aí. Bom dia Maia, bom dia a todos seus ouvintes, é um prazer imenso voltar a falar com vocês. Veja bem Maia, eu tenho por hábito não responder nem a babão, nem a pau mandado. Vai Brasil, adoro. Mas como você teve a atenção de ligar pra mim, pra saber minha opinião, eu vou responder não em atenção a ele, mas em atenção a você, a seus ouvintes e principalmente a população de Belmonte para que a gente possa restabelecer a verdade. Esse senhor é comissionado da prefeitura e ele é uma pessoa que talvez ou tá morando fora de Belmonte ou tá vivendo no mundo da lua, porque o que ele escreveu aí é completamente fora da realidade. Para que seus ouvintes tenham a ideia, apenas uma obra que foi feita por Sebastião Oliveira quando era secretário de transporte na primeira gestão, que é a estrada que liga Belmonte até a divisa com a Paraíba, quando eu era prefeito, nós conseguimos essa estrada com o governador Eduardo Campos. Essa estrada custou mais de vinte milhões de reais. Se você transformar todas as obras desse governo que esse senhor serve, não dá esse valor. Além disso, a secretaria de transporte, já agora nessa gestão, atendendo a um pleito meu como deputado estadual, Sebastião, junto do governador Paulo Câmara, conseguimos a duplicação da entrada de Belmonte, uma obra de mais de dez milhões de reais. Quando eu era prefeito de Belmonte, a secretaria de transporte fez aí em Belmonte mais de uma dezena de ruas, calçou, saneou, feita pela secretaria de transporte. Então, só isso aí, desmente tudo que esse senhor escreveu, porque se você somar, então chega próximo a quarenta milhões de reais. Essas obras que foram feitas em parceria minha, Sebastião Oliveira e o governo do estado. Então, isso desmente completamente a nota. Mas eu vou dar um conselho a esse senhor, ao invés de estar na rede social, pago um dinheiro público pra estar na rede social escrevendo sobre em verdade, vou dar um conselho, vá trabalhar. Trabalha, rapaz. Pelo povo de Belmonte e fazer juiz ao salário que você recebe, pago pela população de Belmonte. Maia, eh, e ainda teve a passagem molhada da Boa Vista, que foi feita pela secretaria de transporte, através de uma emenda parlamentar de minha autoria, uma obra de mais de duzentos mil reais, que tá servindo as pessoas daquela comunidade. E por falar em emenda parlamentar, eu coloquei também para Belmonte, a emenda para a compra de duas ambulâncias. Dessas ambulâncias novas que a gestão atual comprou, duas foram recursos de emendas de minha autoria. O secretário devia fazer essa menção aí nas redes sociais, né? Já que ele tá com tanto tempo e tá escrevendo em rede social, que das ambulâncias que foram compradas, duas foram através de emenda do deputado Rogério Leão. Por fim, Maia, eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade de de prestar esses esclarecimentos, né? Me colocar à disposição aí de você e do seu programa, mandar um forte abraço para todos os seus ouvintes, né? Acho que seu programa tem uma audiência enorme e um abraço muito especial à população da minha querida São José de Belmonte. Dizer a meu povo que hoje tô chegando aí, vou passar o final de semana junto com a população, já que o dia de São José vai cair na na terça-feira e na segunda-feira eu tenho um compromisso aqui no Recife, na segunda-feira já, não vou poder ficar pra terça-feira, mas vou tá aí comemorando essa semana aí da festa de São José junto com o meu querido povo de São José de Belmonte. Forte abraço e com Deus. E nós não mexe com ninguém, nem mete a mão em cumbuca. Quem mandou você brincar de saiscar de cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que não foi mexer com nós. Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir, só Deus cala a minha voz. Eu acho a graça da casa de vocês, tudinho.